Aplausos Olá! Bem-vindos! Eu sou Bruno Aleixo e tenho um homem do saco bem-me. Ah! É alemão! Por que vamos falar do campeonato alemão Bundesliga? Pois é, não é alemão. Olha que alemão é no tom, é tipo uma maravilha. Oh, isso era o Hitler. Alemães que falam normal, sem ralhar, hein? Então, é isso também é verdade. Alô! Erlich Willkommen! Ich bin Bruno Aleixo und habe den Mann von Bussackomen mir! Foda-te! Agora é para ti à mão. Nem de compara. Vá, pronto. Também era só para o princípio. O resto é para falar em português. O que é que achas do campeonato alemão Bundesliga? Assim em geral, hein? É, mas é cá. Ganhou-te para aqueles carrinhos do Bayern, hein? Hum, pois. Tem há uns trinta campeonatos já. E o segundo melhor tem cinco. Bela porcaria. Então, e olha lá, tu sabes o que é que quer dizer Bayern? Em português. Baviera. Foda-te! Então, o nome é Baviera de Munique. Mas é tão grande. Pois é. Isto é ao contrário. Devia ser Munique da Baviera. Baviera é a região onde está a cidade de Munique. Pois é, caralho. Então, como se o Anadias voltou ao clube, foi-te o Barada de Anadia. Hum... Mas olha-lhe que o... O Anadia se calhar devia pensar nisso. Nisso o quê? Mudar o nome. Quando fosse à falência, voltava com esse nome. Barada de Anadia. E assim podia ser filial do Bayern de Munique. O Bayern ainda metia cá uns jogadores emprestados. Uns alemães novitos. Ficavam logo viciados em Leitão. Depois voltavam para a Alemanha, já todos viciados. E levavam para lá o vício. Ia ser bom para Portugal, hein? Para as exportações. Muito bem, é verdade. Assim não vai de nada a Alemanha. Só rolhas. Leitão é mais caro. Compensa muito mais. Bem adiante. O campeonato alemão-mundo és Liga, está cheio de clubes que parecem moradas, empresas ou fábricas. Então... Dizem um. Tornund, Sport Game Mannschaft, 1899, Hoffenheim. Tem um número e tudo, como se fosse um código postal, hein? Queres mais um? Vereinfurt, bebe algumas pilhas de Tuttgart. 1893. Queres outra? Há novas... Pai, coisa mais, caralho. Já estou com o nome de campeonato. Mas olha que é o campeonato de futebol, com maior assistência média no estádio. Quarenta e tal mil pessoas em média. Quero veria. Toda a Alemanha, caralho. E eu vejo o que é a média da bola. E o rapaz, não. Há dias de caralho de começar a assistir, e ver aquela série do caralho daquele tom de merda. De pirota. Pois, assim também nós. Olha, tu lembras-te do Benfica a jogar contra o... Bayer Leverkusen em 1990 e tal? Eles tinham um jogador que o nome era o Magneira. O Van Volha? Esse. O comentador português tinha que disfarçar e dizia... e... portanto... lá vai o número 2 do Bayer Leverkusen. Há! Há! Depois na segunda mão já diziam o nome... mas disfarçavam na mesma. Diziam Fra'n Fodá. Lembras-te? Lembro. Olha, aconteceu o mesmo com quem era alemão, ou pela alcona. Não tinha que olhar o nome dele tanto? Pois foi. E não usaram para um nome com letras. Foi para um número qualquer, era. Ou pelo middle science and Italian. As alconas e fodaiam nem se estão grandes, mas pronto. Quase foi não politicamente correto, mas é